Hoje vamos conferir o segundo episódio de Garden of Bambam 4 Sim, lançou um novo jogo e está incrível Já encontramos a rainha Já encontramos o xerife Toaster no vídeo passado E hoje, será que vamos encontrar quem? Além disso, temos que achar as três peças para o elevador voltar a funcionar Será que a gente vai conseguir completar essa missão? Será que vamos conseguir achar as crianças? Ai pai, eu espero muito que a gente ache as crianças Se vocês querem que a gente encontre os filhos aí da galera do Garden of Bambam Deixa o like para a gente salvar eles desses malucos Então deixa o like que começou o canal, o pai também joga 2.0, está pegando fogo E aí galera, já estou aqui com o Garden of Bambam 4 Mas antes de eu me transformar no xerife Toaster Você tem que deixar o like em 3 segundos Melhor, vou dar 5 segundos para vocês galera E clicar no botão de inscrever-se e no sininho, tá? Vamos lá, valendo o desafio do like 5, 4, deixa o like Se inscreve 2, 1, e... Ah, eu sou o xerife Toaster Vou prender todos vocês que não deixaram o like na minha prisão Então deixa o like, se inscreve E se quiser aparecer na tela igual Essas pessoas que estão aparecendo Comenta Garden of Bambam 4 Para aparecer no próximo vídeo Mas para aparecer tem que deixar o like Bora! Beleza galera, vamos clicar aqui em carregar jogo E continuar da onde a gente parou Vamos lá galera, a gente parou aqui Onde os xerifes Toaster Maluco Fez a gente achar 3 peças para o elevador A gente já achou uma E agora a gente precisa achar mais 2 peças para o elevador Voltar a funcionar Se você não achou o vídeo passado É esse aqui, tá? O primeiro capítulo do Garden of Bambam Tá irado Tá legal demais Agora vamos lá A gente tá aqui nessa área Onde tem o castelo da rainha E a rainha a princípio falou que vai ajudar a gente Eu espero que seja a verdade Que não seja mentira dela, tá galera? Vamos lá Eita Alô, alguém aí? Pessoal? Ah tá, acho que a rainha tá lá ainda, né? Tá, tá lá Rainha, tudo bem aí rainha? Vamos conversar com ela galera E ver se ela pode me ajudar de alguma forma Eu espero Que ela não brigue comigo Ela falou Ele tá falando para fazer silêncio? Como assim? Ela tá dormindo? Olha ali, tem a placa escrito Ué Será que ela tá dormindo de olho aberto? Nunca vi isso, tá? Oi rainha Bem-vindo de novo Espero que sua jornada tenha valido a pena E que o elevador esteja um pouco mais utilizável Sim, eu consegui a peça, rainha Queria que soubesse o quanto respeito O que você está fazendo para recuperar seu filho Obrigado, eu quero salvar meu filho Colocar sua vida em risco E lutar contra forças muito mais poderosas do que você Assim é simples, admirável Como um sinal de respeito Por favor, aceite esse cartão chave azul Embora não seja muito É o que consideramos um símbolo de confiança Tenho orgulho de anunciar que você é oficialmente o cidadão do reino Fique à vontade para ficar o quanto quiser mesmo Que depois de recuperar seu filho Obrigado, rainha O reino pode anunciar com orgulho que alcançou uma população de cinco Cinco? Digo cinco porque um amigo seu apareceu enquanto você estava ausente Ele estava em estado danificado Então eu disse para ele ficar na enfermaria Ele pediu por você Então talvez você possa falar com ele quando tiver tempo Será que está na enfermaria, gente? Vou pegar o cartão azul aqui Obrigado Ok Tchau, dona rainha Tem cinco pessoas aqui Peraí Rainha Xerife Toadster Cara da enfermaria E eu Peraí Tá certo essa conta? Então tá faltando mais um Vamos lá, galera Agora eu quero ver quem são essas outras pessoas, tá? Ela falou que eu tenho que ir para a enfermaria Ah, vamos lá para a enfermaria Opa, o xerife Toadster está lá parado ainda lá Olha aqui Quem será que vai aparecer, galera? Eu não sei Eu sei que a enfermaria É aqui a enfermaria Oi Quem que tá me chamando aí, galera? O babá O caracol Slowceline Eles estão aqui na enfermaria Tem mais alguém? É o babá Lascou a família É meu amigo? Não sei se é bem amigo Vamos descobrir agora Babá Abra a Tessésamo Oi, babá Babá, tudo bem? Quando a rainha mencionou ter muitos visitantes novos em um dia Eu sabia que tinha que ser você Escute o que aconteceu comigo O que eu tentei fazer para você Saiba que não fui eu de verdade Ah, é E ver o babá, né, galera? Fui obrigado a obedecer Sem muita reflexão Eu tentei me comunicar com você à distância por um motivo Agora Você sabe a verdadeira razão Ainda assim Quero me redimir com você A rainha me informou sobre a situação com o elevador Eu quero ajudar com isso Será que a gente deve confiar no babá, galera? Não sei, hein? Agora eu me sinto muito mais no controle Eu vou ajudá-lo a encontrar as peças perdidas do elevador Eu só preciso descansar um pouco E eu vou encontrar na qualquer estação que seja essa Tá bom, descansa aí, babá Quem não lembra, o babá tentou atacar a gente, né, galera? E cadê? Olha, ele tá bonitinho Agora tá com os cabelinhos dele aqui E o que mais, babá? Deixa o like e se inscrevam no canal, galera Rápido, senão eu vou aparecer embaixo da sua casa e vou morder perna Eita, babá, maluco Tá, eu tenho que pegar um cartão que tá aqui Opa, o cartão do final da porta Pra abrir o Slow Celine é o roxo Eu não vou abrir, não sou maluco Porque ele tentou me matar também Ele, o babá, todo mundo, né? Então, vamos ver Se é esse aqui? Não, não é esse aqui Opa, temos um papel aqui Querida mamãe, o que que é isso? Querida mamãe, acabamos de ter a melhor festa de todas Eita, eu e Cleire Eita, gente, o que que é isso? A melhor festa de todas com o Stinger Flynn? Que estranho isso aí, né, galera? Como assim, o Stinger Flynn ainda tá por aí? Vamos dar um fora, né? Tomar cuidado com o Stinger Flynn Laranja Laranja, deve ser aqui o Stinger Flynn, galera Ele tá aqui, velho E aí, Stinger Flynn? Tá preso? Ele tá preso Nossa, mas ele diminuiu de tamanho, né? O que aconteceu com você, rapaz? Você tá menor, hein? Tem que apertar o botão pra acordar ele, vamos ver E aí? Stinger Flynn Acordou? E aí, tudo bem com você? Como que você tá? Ah, é você Não se preocupe, eu sou incapaz de te machucar Eu sou muito fraco pra fazer qualquer coisa Ah, não me ouviu e sair quando teve a chance Você cometeu um grande erro de não ter saído antes Finalmente, depois de conseguir manter o Josh sob controle Você teve que aparecer e irritá-lo Veja onde essa arrogância nos levou agora Há uma posição em que nenhum de nós consegue chegar até as crianças Isso é culpa sua de mais ninguém Eu quis dizer mesmo quando você disse que praticaria os procedimentos mais seguros Mas independente disso, eu tenho algo pra mostrar a você Eita, galera! O que que tá acontecendo? Parece que você precisa disso Não, não, ele vai fazer, gente Ele fez o poder psíquico, gente E agora Lascou O que que tá acontecendo? Uma lembrança? O babã, todo mundo sentado aqui Você está aí acordado novamente Você certamente é um camarada sololento É, eu tava tirando o cochilinho Concordo Pegue algum dos petiscos de vegetais que coletamos e coma Tá bom E então Estão todos acabados Eu já consumi minha parte de nutrientes que coletamos enquanto você estava em sono Eu também descobri por isso Tá, e o outro tá comendo aqui do meu lado também, galera Tá, mas cadê meu vegetal? Ninguém vai dar vegetal O carro tombou Ui, tá a barriga do bicho Ai, você tá que nojinho, rapaz Nunca testemunhei bondade vindo de uma aranha antes Cara, eu sou... Se o Django Josh estivesse aqui, ele teria adorado esses legumes Estou bastante contente que ele não esteja nos agraciando com sua presença irritante Por que você odeia tanto? Claro, ele tem algum problema de raiva, mas no geral ele é bem tranquila Nós tivemos nossa cota justa de confrontos O ódio é uma das emoções que não consigo controlar Qual é o segundo? Tristeza Ah De novo, não Como qualquer ser pode superar tristeza constante em um mundo como o nosso Às vezes sinto que estamos todos condenados para sempre Cada um de nós temos nossos planos e objetivos para no final do dia Não importa muito Não pode fazer o passado ou a miséria anterior Desfazer o passado A vida é muito curta para ficar triste O tempo todo Vossas vidas não são Bem, eu não quis dizer... Você sabe, eu não sou o melhor nisso Talvez o NABNAB ou o Capitão possa ajudar E aí, vocês vão ajudar? Capitão? Vai falar alguma coisa, Capitão? Como esperado É, galera O cara é mó bad, mó triste aqui Mó sad vibe Que som é esse? Eu também não sei que som é esse Borboleta? Muitos criatores vivem nesse ecossistema Pode ser qualquer coisa Ah, o que será que é, gente? Sério A viagem aqui tá grande, hein? Tem, mas que tipo de animal faz esse som? Ai! O Chuchu Charlie? Pegou... O que tem a ver o Chuchu Charlie? Ele pegou o babã? O que o Chuchu Charlie tá fazendo no... Pior tempo do babã, gente? Que viagem é essa? Olha lá A aranha tá fazendo carinho nele Porque eles são duas aranhas Do nada o Chuchu Charlie apareceu Explodiu tudo Gente, que loucura foi essa? Do nada o Chuchu Charlie apareceu Naquele ecossistema Que viagem foi essa, família? Vocês entenderam alguma coisa? Se alguém entendeu, comenta aí pra explicar Mano, que viagem Ele voltou a dormir Caraca, galera Aqui uma fita secreta Peguei uma fita secreta Ótimo Temos duas fitas secretas já E, cara Sinceramente, eu tô espantado Deixa eu ver Eu não sei realmente O que vai acontecer Tá? Eu não tô entendendo nada Vamos ver essa fita secreta Pra descobrir O que tem nela E eu realmente espero que Ajude a revelar alguma coisa Será que essa rainha Na verdade, ela é a malvada de todos Eles falaram que a gente foi muito longe Pra encontrar as crianças E, na verdade, acabamos atrapalhando, né? Vamos descobrir agora O que é isso? A praia do Stinger Flynn Tá Tá, a praia do Stinger Flynn É só isso? A fita secreta? Não tem mais nada? Ah, não acredito, gente Tá, segunda fita secreta que eu peguei O que é isso? A bomba lena? Ah, aquela cena lá Do bolo Do final do capítulo Dois? Três? Ah, já não lembro, galera É muito capítulo Tá, nada muito importante Nas fitas secretas Pelo que eu entendi, tá? Acabou minhas fitas secretas Eu esperava algo mais Revelador Tenho que ser sincero Pra vocês, galera Tá? Mas eu agora estou em dúvida Por que que eles fazem Essas viagens? Né? O cara até ele transporta eles Pra outro lugar Eu não tô entendendo O que que tem a ver O Chuchu O Chuchu Charlie O trem Aparecer aqui Do nada Não faz sentido nenhum, galera O Chuchu Charlie aparecer Tá ligado? Foi a coisa mais aleatória do mundo Mas beleza A gente tem que encontrar Ainda mais duas peças Do nosso elevador Explode o like, família Olha quem tá aqui Bambam E aí, Bambam Onde vocês esteem? Estão esperando há um tempo A próxima peça que precisamos Estar na segunda estação O setor de alimentação Tá bom Vamos lá no setor de alimentação Então Bora, let's go Aperta os botões Vamos embora Acelera aí, motora Será que vai dar certo? Será que eu peguei o Chuchu? Tem que pegar Chuchu de novo? Não, né? Ah, setor de alimentação Pera aí Pidim, setor Explorador É, é no amarelo, cara É no amarelo Não é? Eu acho que é Tomara que eu tenha apertado certo Agora que é um bom momento Para nos apresentarmos O que não fizemos até esse ponto Se é que você pode acreditar Eu sou o Huthman Eu trabalhava aqui antes de tudo Desmoronar Literalmente E figurativamente Eu não consigo imaginar As coisas que você testemunhou aqui embaixo Mas meus colegas E eu Devíamos ter falado mais cedo Talvez tudo isso Pudesse ter sido evitado Mas novamente Meus colegas de trabalho Não eram realmente amigos Nesses últimos dois meses De qualquer maneira Então isso precisa De um bom planejamento Você já teve aqueles amigos Que de repente Viram as costas Para você sem motivo? Ah, esses não são amigos De verdade, tá Baban? Já te avisando Tá, eu Cara, se você não entende O que tem que entender Imagina eu Que não entendi nada Que você entendeu O que tinha que entender Aqui a gente já veio, né galera Aqui a gente já pegou A peça que faltava Não é nessa área Que a gente tem que ir Eu apertei a área errada Então vamos para a próxima área Que a gente já foi No primeiro vídeo, né Se você não assistiu Vamos resetar Por favor Continua andando Vamos para o próximo Eu acho que é no verde agora Let's go, let's go Baban Seu nome não é Baban Você viu o nome dele É Gersinho Gersinho da Capitinga Galera Aí complicou Caraca, obrigado Baban Baban humilde Baban foi humilde Fez maior propaganda Ué Galera, não sei para onde está indo Não para de andar esse negócio aqui Baban E agora Baban Nós vamos andar de elevador Até quando Acho que chegamos Hein galera Tomara que seja aqui Opa O princípio é aqui Posso descer Baban Posso descer? Não Vou descer rapá Parou Chegou o último Não O negócio não parar de andar Ah, apertei amarelo Ele está dando a volta em tudo Galera, acho que eu fiz errado Não Dois mil anos depois Chegamos galera Eu acho, hein Depois de muito tempo Era o verdinho mesmo Ah não Não, está de sacanagem, velho O bagulho não está parando, família Dois mil anos depois Caraca Demorou para chegar, hein galera Achei meio ruim esse sistema deles aqui De elevador Porque ele fica dando um monte de volta Em vez de ir direto para o lugar Ué, que isso? O Jumbo Josh Ele está vivo Está ali, ó Eu não me abaixo Não sei me abaixar não, cara Eu não consigo me abaixar Olha o Jumbo Josh E aí Vai comer Vai comer brócolis Olha lá E aí Jumbo Josh Está com fome, cara? Vai comer, galera Está atorado de fome O Sugar Flip pegou ele de novo Ah não Ah, aí está de sacanagem Ele não consegue nem comer o brócolis Isso deve ter sido uma armadilha Que o xerife preparou antes Pobre Josh Eu não consigo imaginar O quão confuso tudo isso foi para ele É, confuso eu não sei, né Mas, pô O cara Tentou me matar As 40 vezes Isso não estava trancado Na última vez que estive aqui Não deve ser difícil Abri-lo, certo? Ah Vamos tentar, né A gente pode tentar aqui nesse negócio Que eu não faço ideia o que que seja Vermelho Tá Pera aí Aqui tem um procurado Por Hopila Está oferecendo dinheiro Pela Hopila Será que a gente consegue abrir aqui? Aqui abre Abriu Boa O que será que tem aqui? Uou Não, não Que isso, gente Que descida é essa? Caraca Que bagulho doido é esse? Nossa A casa do monstro novo Tá Pratique Aqui, ó Ok Se a gente escrever ok ali vai dar certo Eu acho que é isso, tá? Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Tem mais alguma coisa aqui dentro? Não Não abre a porta Tá, tá Beleza A gente tem que escrever ok ali Que nem tá a dica na parede Caraca Tem um monte de bicho preso aqui Que isso, gente? Uou Esse monstro é feito E tem vários dele Caraca Vamos ver o que tá escrito na parede Nada é engraçado o suficiente Que isso? Esse aqui É o cara maluco da rainha Lembra, galera? Olha aí Ele tá fazendo vários dele Ou são vários dele sendo feito? Não tô entendendo Olha que negócio doido Uma coroa Boa Achei um item secreto pra desbloquear Ele fica me olhando Ai, ele tá me olhando Ai, ele fica me olhando Que agonia, cara Olha isso, galera Ele tá me olhando E tem um caso aqui Vamos ler Eu devo praticar A prática leva à perfeição Lista de piadas Um canguru Uma água-viva E um sapo Entram no bar É isso Nenhum deles Realmente anda Estranho Como a água-viva chegou no fundo do mar Eles pegaram o jet vapor Como você chama uma cirurgia Sendo realizada por um canguru Uma esperança Essa piada dá ruim, hein? Eles são todos terríveis Eu sou a piada? Olha, eu não sei se você é piada Mas é que você não sabe Contar piada Você não sabe Nossa, você simplesmente entra aqui Rouba o que é nosso e depois vai embora? Vocês humanos são todos iguais Dadores sem vergonhas Sua ganância não tem limites Apenas controlável por minutos Você pode ficar com a coroa Eu não me importo nem um pouco com isso Mas posso pelo menos ter algum aplauso Para meu pequeno poema, por favor? Eita, o cara está falando A cabeça só fala Que isso, rapaz Eu não vou bater palma Poema Você estava contando uma piada ruim Que isso Não tem ouvidos daquele cara ali Tudo que lhe importa São os poemas dele Eu vou mostrar a você Algo que é realmente impressionante Um truque de mágica Abra-te, sésamo Aconteceu nada Abriu a porta Obrigado, cara Você é muito boa, hein? Eu mereço uma salva de palmas por isso Parabéns Esse merece Ele fez a mágica de abrir a porta Você é a tongo E ele é mais esperto, tá? Eu gostei desse cara ali Obrigado, tá? Eu acho que isso aqui Era uma fase secreta, tá, galera? Uma sala secreta Que, tipo, realmente não era Para a gente ter entrado ali, entendeu? Mas agora a gente pode personalizar O nosso drone com a Krawl Que é a coroa E aí eu vou aproveitar E deixar amarelo Acho que o amarelo vai ficar legal Deixa eu ver Qual que é as cores que misturam Aqui é amarelo Beleza Vamos ver como vai ficar o meu drone O drone é amarelo Vem, drone Vem aqui no chão Vem, drone Bate ali Será que eu consigo abrir essa porta agora? Porque eu abri a outra porta Eita, galera Vou abrir mais uma porta secreta Não acredito Não acredito Abri Eita O que será que tem nessa? What? Uh, mais um chapéu Beleza Descobri várias salas secretas, família Ok Tá bom Tá bom Tá bom Agora eu preciso saber O que que isso tem que fazer aqui Que eu não entendi Eu não entendi muito bem Tá Vou descer aqui Gente Eu entrei numa sala Totalmente uma sala secreta Sério Sério mesmo Ok Vou vir aqui Alguma coisa Tem que fazer aqui Olha Tem uns negócios pra bater Família Eita O que que será que tem Dentro dessa porta secreta aqui? Deve ter algo muito importante Ali dentro, né? Caraca Tá cheio de mistério Esse Garten of Bubba Família Tá uma loucura, hein? Cheio Cheio de mistério Tá Eu vou mandar o drone pra lá Ok Vai lá, drone Não Então vai pra cá Foi, foi, foi Foi Tá Até ali ele foi Mas eu acho que não era pra ir Até ali Será que ele vai até lá? Vai até lá dentro Entra lá Não Tá trancado, gente Ué, então eu não faço ideia Como que eu vou entrar aqui, rapaz Vem pra cá Vem nessa parede Ô, desgrama Vem pra cá Agora vai lá Vai lá dentro Lá dentro Você vai? Não Ele não vai até Ele foi até um pedaço Né? Ele foi até um pedacinho ali Aqui Boa Será que vai dar certo? Boa Ativou o botão Ótimo Um botão tá ativado Tá Se ele tá aqui dentro Agora Eu tenho que fazer ele vir aqui Deixa eu ver Uou Boa, galera Eu tô ficando bom nisso Eu não queria falar nada pra vocês Mas eu estou ficando bom nisso Agora vem aqui Nesse outro ponto E agora ele vem aqui E ativou outro botão Quer ver? Uou Eu tô ficando muito bom nisso Galera Sério mesmo Sério mesmo Vamos ver se vem pra cá Ativou outro botão Não Ali não tem nenhum outro botão Tá Mas Aonde que tem Os outros dois botões Eu acho que os botões Que tinham ali dentro Eu ativei Não Aqui Deve ser Tá Pera Ele tá batendo no vidro Então não dá Então Vem pra cá Ali o outro botão Achei Vem pra cá Cara Vem pra cá Primeiro ele tem que vir aqui Ok E aí pra ativar E aí pra ativar aquele botão Ele vai ter que vir aqui Você viu como que é complicado Não tá fácil O guarda Tá ficando cada vez mais complicado As luzes vão acender O drone deve estar andando ali dentro agora Vamos ver Não Ele não andou Ele ficou preso Rapaz Eu venho pra cá Ah gente Ele tá preso lá dentro Aqui É Esses X não tão bem certo Tá Eles não tão 100% certo Agora acho que vai dar certo Vai Vai Tá vindo Vai acender a luz Boa Galera Tá Tá Pera aí Acendi uma luz ali Acendi uma luz aqui Correto Tá faltando só mais uma Onde será que tá Cara Eu não posso ser a menor ideia Pra cá Gente Tá faltando uma luz Ah Óbvio A luz daqui A luz que tá ali em cima Venha 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 pra cá No chão Ótimo E do chão Ele vem pra cá Caraca Eu tô bom hein galera Achei duas salas secretas Eu acho que isso aqui nem fazia parte do puzzle Vamos ver o que tem nessa sala Um cartão Vermelho Floor 4 Andar 4 Uou Tá Achamos um cartão vermelho Que a gente realmente Eu acho que não fazia parte da fase A gente tinha que só descer aqui E escrever esse ok Tá Eu acho que era só realmente isso Que a gente precisava fazer Só que acabou que eu fiz muito mais coisa Achei a coroa Né E também Consegui achar um cartão vermelho Do Floor 4 Tá Vamos escrever ok Então E a dica lá embaixo Beleza Será que eu consigo abrir direto Sem escrever ok Já que eu peguei o cartão vermelho Consigo What Outra porta Parece que essa segunda Não requer um cartão de acesso É não Era a missão mesmo Galera Não era a porta secreta Eu achei que poderia ser Porta secreta Mas Acabou que não era Tá Então a gente vai escrever O ok aqui Eu acho que é assim né Isso Não Aqui era o Galera Não Ok Eita Aqui é o Peraí Então peraí Agora vai dar certo Agora vou colocar aqui Aqui não era o K Aqui era o Boa Deu boa E agora aqui Eu vou colocar o K Ae galera Salve de pau Pra mim Muito obrigado Antes de pegar uma peça Levador Algo que eu preciso fazer Primeiro Preciso entregar Esse impostor Para alguém Muito próximo a mim Você faz as honras Tá Entregar ele pra quem Tchau bichinho Não acredito Ele deve ter ficado Muito solitário Mas eu arranjei Um novo amigo pra ele É o Stinger Flynn Agora Nós esperamos Olha lá Olha lá O Nab Nab Ai Não o Nab Nab pegou Não podemos deixar o Nab Nab Levá-lo Eita o Nab Nab O Nab Nab tá levando Vamos Babá Volta aqui Nab Nab Seu marginal Vamos Babá É aqui Babá O cara tá levando O Babá não me ajuda mesmo O Babá é devagar Hein rapá Bora Babá Bora Babá Caraca galera O Nab Nab Tá sumindo com a parada Lá 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 Peraí 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 Nab Nab Onde você vai cara Será que eu sigo Essa linha azul Tá mas se eu seguir Essa linha azul Eu tenho que fazer Um parkour Não Ai vai pelo parkour Mesmo Seja o que Deus quiser Ai Ai Socorro família Até que tá saindo bem Ui 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 Passei galera Boa Ih tinha alguma coisa lá Depois eu vejo Eu tentei consertar você Tantas vezes Mas não é simplesmente Impossível de consertar Basta É basta Eita Nab Nab Deu briga Não Babá Não O Nab Nab Vai devorar ele Nossa Ele frui Do nada Ele frui Do Babá What E a luz apagou Ah agora lascou Ele falou que fica raivoso Do nada Tá vendo gente Agora lascou Agora eu vou pra onde Nesse bodega rapaz Aqui não vou poder mais entrar A luz tá apagada Aqui eu não sei O que tem que fazer Nesse lugar aqui Será que eu tenho que dar Um fora daqui Eu tô trancado Ai socorro gente Eu tô com medo Com o Evil Boobly Bear Ali lascou rapaz O que que tem que fazer Tudo trancado Tudo trancado família Sério eu acho Eu acho que o jogo bugou Demais Esse babã Tá tudo bugado Galera Por que que trancou A porta Por que que não abre Essa porta Por que que tá Tudo fechado Não tem saída Bugou galera Bugou Bugou Não tem saída Não tem um jogo Específico Não tem nada aqui Aí Eu tô ficando maluco Gente Não tô Vocês tão vendo Alguma saída aqui Aí lascou Vou ter que dar Uma restart No bagulho E agora Sei 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 Não importa Mais Porque não Vai 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 Restart Opa Achei o papel Do caso do xerife Tá Beleza Temos um papel aqui Do caso do xerife Mas Não temos saída Nenhuma Papel Nossa gente Eu devo estar muito cego Que eu não vi esse papel antes Lascou mesmo Lascou tudo Galera Bugou Aquela hora E olha só Agora o bobo Tá até correndo Galera Vocês viram O jogo bugou total A porta vai fechar Viu Essa porta não tinha fechado Da outra vez O Bambam não tinha corrido É O jogo tá cheio de bugs mesmo Só funcionou depois que eu reiniciei Eu sou obrigado a pular pelo parkour Eu achei que tipo né Eu não ia pular pelo parkour Mas eu sou obrigado a pular por aqui Ai Socorro Eita O jogo bugou Agora vamos ver o que vai acontecer A briga de novo Beleza Ele tentou consertar várias vezes A peça tá ali A peça que eu preciso Gente A peça que eu preciso tá ali Basta é basta Beleza Achei o cartão amarelo Não Não Eles tão brigando ainda lá Tá Eles tão brigando Ó a treta tá com medo Não Bambam Vai eu morrer Nossa pancadaria Olha ele Olha ele Tá brabo E agora apagou toda a luz Tomara que agora Boa Agora não bugou a família Ele vomitou E voltou ao normal Beleza Eu peguei aqui o papel O papel não O papel do caso tá aqui ó Peguei do caso do xerife Tá E aí babã Tá tudo bem? Eu não posso controlar isso Pensei que Podia Eu tenho algumas coisas Que posso fazer É por aqui Você pode voltar sem mim A parte do elevador Deve estar por aqui Em algum lugar Ali ó Tá ali rapaz Vou pegar Vou dar um fora daqui Tchau Vambora Nab Nab Tá tudo bem? Nab Nab morreu hein família Já era Foi pro lobby Bambam vai ficar bem mesmo? Vou ficar bem Relaxa pai também joga Você é lindo gatão E eu vou me inscrever no seu canal Muito obrigado Bambam Você viu galera Ele vai se inscrever Isso é pra vocês escreverem também Vocês viram Que realmente bugou Aquela hora né Realmente deu uma bugada aqui Pera aí que tem Ai Quase caí Ui 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 Ai Ui Beleza Você precisa de um Break Né Um intervalo Opa Fita secreta Achei Olha o Jimbo Josh Tá perdido Recompensa por ele Tá perdido não Tá sendo procurado Poxa Ele Terif toaster Agora a gente tem que voltar lá pro elevador Colocar essa última peça Essa última não Segunda peça que falta E ainda precisa Da terceira peça galera Lembrando Se você quer aparecer no próximo vídeo Já comenta aí Garden of Babã Não esquece de comentar Olha o monstro lá Caraca Era pra ele não ficar solitário Uou Esse monstro Apareceu de novo Vou bater nele lá Com o meu drone Não vai Drone não vai né Caraca Ele apareceu de novo E aí cara Beleza Ele tá chegando perto de mim Ui Que agonia Ele chegou perto de mim Ele tá chegando mais perto É a impressão Ele tá chegando mais perto Cara Será que ele vai me pegar Ui Que medo Família Eu vou dar um fora daqui Rapaz Você é maluco É Você é maluco É Caraca Eu não sei se ele tava tentando falar comigo Tava tentando me devorar Eu Eu pra não arriscar Não quero saber Eu vou dar um fora daqui Jumbo Josh foi capturado Obviamente pelo Stinger Flynn Agora a gente vai pegar o nosso elevador Galera E vai lá pro Hosing Setter Eu vou cortar essa parte Porque Essa parte do elevador É meio chata Tá Tenho que assumir pra vocês É uma parte bem chata E bem demorada Que eu acho que eles poderiam Arruma cara Consertar Eita rapaz Só aperta o botão Vai Vai Tá vendo Tá funcionando tudo bugado Bora lá Já voltamos Beleza galera Falei pra vocês que era meio enrolado E é mesmo Chegamos aqui E agora a gente vai colocar a segunda peça Do elevador Lembrando que precisam ser três peças A princípio é pra gente sair daqui Mas eu pretendia na verdade achar as crianças Eu não queria sair daqui sem os bebezinhos Cadê o bebezinho Cadê o bebezinho do papai Era isso que eu pretendia achar Mas né Vamos lá Devolver essa última peça E eu acho ainda que essa porta vai abrir Vai ser um super boss dali Um super chefão Cabuloso E vai cagar na calça Então tem que tomar bastante cuidado Beleza Vamos lá Conseguimos achar Sala secreta hoje Coroa secreta né Pra gente personalizar nosso drone E achamos Duas fitas E a terceira que eu acabei de achar Mas eu só vou mostrar O que tem no conteúdo dela No próximo vídeo Olha quem tá lá O pilhazinho O pilhazinho tá lá Família Olha isso E aí pilhinha O que você tá fazendo aí Fofinho Tá aí Vou entregar Essa peça do elevador Aqui tá bom Pera aí Pronto Isso É dois de três Bom trabalho parceiro E você E você Por que você tá triste Aqui rapaz Ah A gente achou mais um caso Do xerife A gente já viu esse caso Várias vezes E por que você tá triste Fica tranquilo O que você quer Eu quero que a galera Se inscreva e acompanhe a série Depois vai sair mais um vídeo Aqui hoje no canal De Gartelofoban E a galera tem que assistir É isso mesmo galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje ou amanhã no máximo Sai mais um episódio E a gente vai zerar Gartelofoban 4 Clica no inscreva-se No sininho Todas as notificações E até o próximo vídeo No 2.0 Tá pegando fogo Inscreve, inscreve, inscreve Inscreve no canal Vai quem que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho